Olá, moço! Hoje, quarta-feira, a gente está na semana de revisão, ok? Então, a gente já vai falar de um assunto que a gente já viu, mas voltado para a semana que vem, referente ao nosso trabalho parcial, ok? Essa semana é de revisão, que quer dizer revisão, ok? Então, como vocês já receberam aí, certo? Da direção da escola, as páginas referentes à nossa revisão, vocês vão precisar se preparar, são a idade 23, 24, aí viajar vão tomar lá para 78 e 79, certo? Como vocês sabem, os nossos livros aí do oitavo ano tem a parte do Studentsbook, que é o livro do estudante, e já lá no finalzinho do meio, para o final, a gente tem o Workbook, que é o Caderno de Atividades, ok? Então, essas são as páginas que vocês já têm no grupo, certo? Que a direção já enviou para vocês, ok? Então, lembrando mais uma vez, se vocês estiverem vendo esse vídeo pela manhã, good morning, se estiverem vendo pela tarde, good afternoon, e se estiverem vendo só noite, good evening, não deixem de assistir, certo? É importante para vocês, quanto mais vocês assistirem, tanto participando das aulas do Zoom, como também assistindo os vídeos aqui do canal da escola, melhor indo para vocês. Isso vai fixar mais o conteúdo na cabeça de vocês, ok? Indicação. Então, no próximo, a Jair já colocou... Então, aqui, a gente vai falar de irregular verbs. A gente tem os verbos regulares e os verbos irregulares, ok? Lembrando para vocês que não tem aqui, nesse conteúdo, os verbos irregulares. Sim, professor, por que não tem? Porque os verbos irregulares já são simples, ok? São aqueles que terminam com D ou é D, ok? No final do verbo. Então, mas são previsíveis, certo? Já é uma regra universal. Por que eu coloquei só irregulares aqui? Porque eles são os diferentões. Quando eles passam para o passado, eles mudam completamente. E é aí que eu meto com a realidade para vocês de que vocês precisam decorar. O lado bom dos verbos irregulares, como já tinham falado em aulas anteriores, é porque eles são em maioria, né? E aqui, os verbos irregulares, eles, apesar de serem minorias, certo? Eles precisam ser decorados. Eles precisam ser estimulados. Você precisa treinar eles, ok? Para que você possa ganhar aquela afinidade com esses verbos, certo? Uma coisa, eles são um presente. Quando você vai passar isso para o passado, eles já mudam, certo? Completamente. Não é só os verbos, não é como os verbos regulares, você coloca só o D ou então o E D, dependendo da palavra que você vai usar. Então, por exemplo, o verbo love é um verbo regular, que é o verbo amar. Love termina com a letra E. M-O-V-E. Love. E aí, para passar o passado, ele precisa regular. Você só coloca a letra D no final. Ok? Love, I love, eu amo. I loved, eu amei ou eu amado. Ok? Então, só exemplo de verbo regular. Ok? Deixa eu ver aqui um verbo regular, que termina com... Que não termina com a letra E, tem o verbo... Deixa eu ver... Watch, que é o verbo assistir ou observar. É um verbo regular. Watch it. Então, terminando com o CH, watch. Certo? Nesse caso aí, não termina com a letra E, então você só acrescenta o E D. Watch it. Ok? I watch, eu assisto ou eu observo. I watched, I watched, eu assisti ou assistia, eu observei ou eu observava. Ok? Como é simples nos verbos circulares. Mas aí, por isso que a gente não inclui, etc. Aqui já tem irregular verbs. Próximo slide aqui. A gente tem aqui, olha o seguinte. Regular verbs que eu vou exprimir para vocês. Aqueles verbos... Ah, eu acabei de botar. Então, vamos lá. Those verbs that were the past parts possible with D or in D are regular verbs. Então, são os verbos que são terminados com D ou E D, certo? Que são em maioria, certo? Vocês só acrescentam. Accept. Aceitar, 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 aceitou, fosse e aqui é accepted, aceitado. Ok? Achieve, alcançar. Achieved, alcançou. Achieved, do mesmo jeito, alcançado. Add, que é de adicionar ou aderir. Added, que é adicionou ou aderir. Added, adicionado. Ok? Admire, admirar. Admired, admirou. Admired. Admired. Faltou um D aqui. Foi só um equilíbrio. Vai ser esse mesmo assunto aqui, certo? Admired, admirado. Próximo slide. A gente já tem os irregular verbs, certo? Ali, o slide diz que irregular verbs não seguem as mudanças substanciais, mas quando mudam as formas deles entre os passados, certo? Então, essa mudança, essas formas mudadas, esses verbos são frequentemente diferentes das originais. Mas, olha só, o be, que é o meant to be, aí é tipo, I am, eu sou, I was, eu era, ok? Então, aqui no caso de um were, you are, você é, you were, você era, ok? E o been é o participio, certo? Sido, que é o mesmo ser. Beat, que é o que eu vou bater. Beat. Também, beat. E no participio, beaten, que é batido, ok? Become, se tornar, become, ok? Became, se tornou. Become, tornado. Não é o tornado de tornado, certo? Eu disse se tornar, de tem se tornado, ok? Begin, começar. Became, começou. Became, certo? Só que sendo com o som do, o mesmo som do passado, mas agora sendo com a letra 1. Became, ok? Começado. Ok? Próximo slide, a gente tem aqui, olha, o verbo soprar, em inglês, ok? Blow, no present. No passado, blew, ok? Soprou. No participio, drawn, soprado. I blow, eu sopro. I blew, eu soprei. I have blown, eu tenho soprado. Ok? Aqui no caso, outro verbo. See, que é o verbo ver. I see, eu vejo. I see many stars in the sky at night. Eu vejo muitas estrelas no céu à noite. Sol. I saw, eu vi. We saw this film last week. Nós vimos esse filme semana passada, ok? See, que é o participio. See, vi, visto. Ok? See, he has already seen his friend today. Ele tem, ele já tem visto o amigo dele hoje. Ok? See. Próximo slide, a gente tem aqui, olha, o verbo eat, que é o verbo comer. I eat, eu como. I ate. Eu comi. Ok? Come, que é o verbo vir. Come. Come. If I come, eu venho. I came. Eu vim. Ok? Eu vim. Have, que é o verbo ter ou possuir. I have. Eu tenho. I had. Eu tinha ou eu tive. Ok? Do, que é o verbo fazer. I do. Eu faço. I did. I did. Eu fiz. Ok? Go, que é o verbo ir. I go. Eu vou. I went. Eu fui. Voltou? Bastante, né? Swim, que é o verbo nadar. I swim, eu nato. I swan, eu nadei. Ok? Próximo slide. A gente tem aqui, olha, ainda um pouquinho sobre o seu verbo da verbs. E a gente vai passar mais adiante, mais um slide. E a gente tem aqui alguns exemplos de verbos no verbo irregular, aqui nas três colunas. Certo? Para vocês entenderem aqui, olha, present, o presente, a do meio é past, no passado. E aqui no final da terceira coluna seria o participo, ok? Participo. Do mesmo jeito aqui, olha, certo? Outra coluna. Então, a gente tem aqui, vou falar só alguns verbos aqui, olha. Be, que é o verbo to be, sei, ok? Break, que é o verbo quebrar. I break, I broke, I have broken. Barra, que é o verbo comprar, ok? I buy, eu compro. I bought, eu comprei. I have bought, eu tinha comprado, ok? O cut, certo? Que é o verbo cortar. Preste atenção no cut, olha que interessante, olha. Nos três tempos, no presente, no passado e no participio, certo? Eles têm a mesma forma de escrever, certo? A gente tem aqui, no caso, o cost também, olha. Alguns verbos simplesmente permanecem na mesma escrita e na mesma pronúncia, certo? Nos três tempos definidos. Isso é uma boa notícia, né? Um, esse é um outro aqui, olha. Drink, que é o verbo bebê. I drink, eu bebo, I drunk. Eu bebo, I drank, eu bebo, I drunk. Eu tenho bebê, I have drunk. Isso. Um, fly, que é o verbo voar. I fly, eu vou. I flew, eu voei. I have flown, eu tenho voado, ok? Aqui no verbo go, que é o verbo ir. I go, eu vou. I went, eu fui. I have gone, eu tenho ido, ok? E, para a gente finalizar essa parte aqui, learn, que é o verbo aprender, que é algo que nós estamos fazendo. I learn, eu aprendo. I learned, eu aprendi. I have learned, eu tenho aprendido, ok? No próximo slide, eu acho que isso daqui é o último, né? Não, tem um challenge. Olha, eu tenho um challenge aqui que eu vou ficar esperando essa semana, hein? Para que vocês possam realizar esses desafios. Que pede para que vocês tenham que... Make four sentences using the irregular words and read them. Então, vocês vão fazer assim, quatro frases, olha lá, quatro frases usando os métodos irregulares, e vocês vão ler essas quatro frases, certo? Depois vocês vão enviar o áudio, você deve ser enviado dentro do grupo Alta School. Vocês vão enviar o áudio para o grupo da escola, eu vou ficar esperando, ok? O pessoal do outro áudio. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Então, yesterday, que é característico, quer dizer ontem, com a expressão de passado. Yesterday, I went to the beach with my family. Na verdade, foi contra o mesmo, não foi para o sal. Não foi anteontem. Foi anteontem. Foi ótimo. Mas, enfim. Yesterday, I went to the beach with my family. Ontem, eu fui, quer dizer, virou, para a praia com minha família, ok? Esse é só um exemplo de uma das frases que vocês podem mandar aí. Mandar quatro frases usando verbos irregulares. Não pode ser verbo regular o mesmo verbo nas quatro frases em situações diferentes, não. Vocês usam verbos diferentes, certo? Quatro verbos diferentes, e vocês vão montar aí as frases do meu passado, certo? Vou ficar guardando vocês. Lembrando mais uma vez que o nosso conteúdo vai ser das páginas 23, 24, 78 e 79. Estudem, certo? Se preparem. Tenho certeza que se vocês se identificarem, vocês vão fazer uma ótima prova. Essa é a nossa aula de hoje. Nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye. See you.